Hoje a gente vai falar sobre o meu alisante preferido, que é quase que uma progressiva sem fromol, que deixa o cabelo lisinho e alinhado por quase um mês. Oi, oi, gente! Desde que eu fiz franja, eu senti a necessidade de utilizar algum alisante pra deixar meu cabelo bem alinhadinho e liso, aonde eu pudesse só usar o secador de cabelo, que estaria tudo certo. Só que eu não gosto de produtos com fromol, com química e tudo mais, então eu lembrei que eu tinha um alisante aqui em casa, que tava escondido, e eu resgatei pra utilizar, que é a famosa Fioterapia. O que é a Fioterapia e por que eu gosto tanto dela? Primeiro que ela tem um efeito alisante, modelador, então ela é quase que uma progressiva sem fromol, ela vai deixar o teu cabelo liso e alinhado por um período de tempo, pra mim, dura em torno de 20 dias, perto dos 30 eu tenho que retocar. Se tu tá vendo meu cabelo assim aqui agora, finalizado, não se engane, ele não é liso assim. Inclusive, desde que eu parei de usar chapinha todos os dias, eu comecei a notar quase que uma transição capilar, aonde a minha raiz, que é bem quase que cacheada de tão ondulada, começou a aparecer depois de anos. Como eu treino todos os dias e fiz franja, eu preciso deixar meu cabelo sempre alinhado ou a franja fica toda bagunçada. Então a Fioterapia, ela tem alguns efeitos também, de hidratação, de tratamento do fio, mas o ponto forte dela é a modelação, né? Então fazer com que o cabelo fique liso por um período de tempo, utilizando depois só o secador de cabelo. Quase que como uma progressiva, porque muitas progressivas precisam, né, ser ativadas diariamente depois que tu lava o cabelo, com o secador de cabelo. É isso que eu sinto com a Fioterapia. Se eu deixo secar naturalmente, ele ainda assim seca alisado, mas claro que com o secador, sem escovar, só secando mesmo, ele já fica bem alinhado e bem lisinho. Outro ponto que eu gosto muito na Fioterapia, nessa versão que é a versão 1, é que ela é um super pote. Tipo, olha o tamanho disso. É meio litro de produto. Então tu compra uma vez e dura, tipo, muito tempo. Eu tenho esse produto há mais de um ano, então dura bastante, porque vem realmente muito produto. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal, mostrando exatamente como utilizar esse produto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso tu queira ver como é, mas vem tudo descrito na embalagem, não tem chance de erro. Então, além do efeito super liso que esse produto proporciona, ele também deixa o cabelo com aquele efeito de progressiva, extremamente brilhoso e alinhado. Eu vou deixar aqui de um dos ladinhos, foto e vídeo do resultado que esse produto proporciona, mas realmente é um cabelo extremamente liso e escorrido. Qual é o truque que eu utilizo de acordo com o volume de cabelo que eu quero? Quando eu quero que meu cabelo fique mais volumoso, né, então não fique tão liso escorrido, realmente aquele liso lambido, eu passo menos vezes a chapinha na hora de uso desse produto. Agora, se eu quero aquele cabelo bem lisão, bem escorrido, tipo como eu tô agora, aí sim eu passo bem mais vezes pra esse cabelo realmente ficar bem, bem liso, bem escorrido, e aí eu consigo, né, ter esses dois tipos de efeito de acordo com a quantidade de vezes que eu uso a chapinha ou a prancha no meu cabelo. Um único ponto que eu sempre gosto de ressaltar que eu passei por isso quando eu fui utilizar, ele é um produto roxinho, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou aplicar na minha mão porque é o que eu vou contar agora pra vocês, vocês vão entender. Ele é um produto roxinho, vê se eu consigo mostrar. Ele é dessa cor aqui. E ele tem um cheiro muito gostoso, quase que de melancia. Só que a minha ressalva é, cuidem quando vocês forem utilizar esse produto pra utilizarem uma roupa velha, uma toalha velha, porque ele mancha, tá? Eu fui fazer com roupa de academia, e era uma das minhas roupas preferidas, meio marrom, nude assim, e ele pingou e manchou, e ficou umas manchinhas verdes. Então ele mancha a roupa, cuidado, quando tu for utilizar, pra não utilizar uma roupa que tu goste, porque assim pode correr o risco de manchar se pegar na peça. Normalmente, eu faço uma vez por mês, o resultado dura em média 20 dias no meu cabelo. Eu lavo o cabelo todos os dias, porque eu treino todos os dias, então eu não consigo ficar sem lavar o cabelo. E dessa forma, ele dura praticamente intacto, em torno de 20 dias. Na última semana do mês, eu sinto que eu já tenho que retocar, porque tá voltando a ficar mais ondulado, e mais como era antes. Inclusive, antes de eu ter franja, eu tinha uma franja um pouquinho mais compridinha, assim, na altura do queixo, e eu queria que meu cabelo ficasse um pouco mais ondulado, natural, e aí eu passei a fazer a fioterapia só na franja, e só nesses cantinhos, assim, onde a gente tem esses baby hairs crescendo, e que ficam mais desalinhados, assim. Eu fazia só nessas regiões, pra realmente ter só esse alinhamento de cabelo, e não interferir no ondulado natural do meu cabelo. E dava super certo, além de que também vai durar mais ainda o produto. Eu sei que tem duas versões, tem essa daqui, que é a que eu sempre utilizei, de meio litro, potão grandão, e que agora tem uma versão menor, que eu nunca utilizei. Não sei se tem o mesmo resultado, mas eu vou deixar o link dos dois produtos, tanto esse aqui que eu comprei desde o início, quanto da nova versão menor, aqui na descrição, pra tu conferir qual das duas pode ser melhor pra ti. De repente, se tu nunca utilizou, vale a pena utilizar a menor pra testar, e ver se realmente faz sentido pra ti. Mas eu indico realmente a maior, porque é a única que eu utilizei, eu nunca utilizei a versão menor. Então é isso, essa é a minha progressiva, o meu alisante sem formol preferido. E por enquanto, não troco por nada, ainda não encontrei outro, que tenha um custo-benefício, né, de tamanho de produto, de preço e de resultado, que vale tanto a pena. E se ficou mais alguma dúvida, sobre esse produto, que eu não te respondi aqui, é só colocar nos comentários, que eu vou respondendo vocês. Não esquece de me seguir lá no TikTok e no Instagram, eu tô sempre postando o resultado desses produtos por lá. E é isso, um big beijo, e até o próximo vídeo.